O PIX veio para facilitar a vida das pessoas e se tornou um dos principais meios de pagamento no Brasil. E com o objetivo de combater fraudes e também golpes, o Banco Central aprimorou o regulamento do PIX para garantir mais segurança então nas operações. As medidas devem ser implementadas a partir de 1º de novembro pelas instituições financeiras. Ele chegou para facilitar a vida de muita gente. O PIX, Sistema de Pagamento Instantâneo, implementado em 2020, virou o modelo preferido de transferência de dinheiro dos consumidores. Eu gosto de usar porque facilita, né? Melhor sair e fazer PIX que com cartão, né? Eu uso muito o PIX e eu achei que foi uma coisa criada muito boa, porque teve aquela facilidade de você, por exemplo, não estar na sua cidade, como eu não sou daqui, e hoje você conseguiu fazer um PIX, uma coisa bem simples, né? De você, hoje, facilitar, facilitou muito a nossa vida. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, a quantidade de transações realizadas por PIX cresceu 61% no Brasil no primeiro semestre deste ano, na mesma medida em que os golpes também aumentaram. Até 2027, a projeção é de que o prejuízo para os consumidores por conta desse tipo de golpe chega a 3 bilhões e 700 milhões de reais. O levantamento é de uma empresa de sistemas de pagamento internacional. Os casos de estelionato têm sido cada vez mais comuns. Você consegue fazer a transferência de valores em 10 segundos, né? Em pouquíssimo tempo. É a forma de pagamento mais utilizada no Brasil hoje. Então, ele é versátil, é rápido, funciona, é fácil, de fácil compreensão pelo usuário, que é o consumidor, mas também traz os seus perigos, né? Então, na medida em que os perigos vão aparecendo, os golpes vão sendo aplicados, enfim, tem que melhorar a ferramenta para cada vez mais inibir, né? Para tentar driblar os prejuízos que a população tem levado na praça, o Banco Central anunciou mudanças no sistema a partir de novembro. A partir de agora, só poderá haver transferências no valor de 200 reais, limitadas a mil reais por dia, quando se tratar de telefones ou computadores novos, não cadastrados. Então, a pessoa que trocou o telefone, ela vai ter que fazer junto à instituição bancária o cadastramento daquele telefone ou daquele computador. Independente do limite de transação, o jeito é se manter esperto. Tem que ter cuidado, tem que saber o aplicativo que a gente usa. É bom você sempre, antes de fazer o Pix, estar bem seguro de para onde vai o Pix, né?